Leonardo nos envia esse pensamento altamente filosófico, extraído do livro do sábio chinês, um e o outro, em briga de anão só tem golpe baixo, enfim, ele é francês, está rodando o mundo sozinho de carona, vou conversar com Ludovic Hubler. Olha só, você fala português. Não muito. Quando eu cheguei no Brasil, quatro meses atrás, não falava uma palavra de português. Senta mais aqui. Posso conversar um pouquinho em português, mas você tem que falar muito devagar. Se eu falar assim, dá para entender? Vou entender, acho que sim. Você sabe que tem um amigo meu que chegou, na verdade não é um amigo meu, é um português que foi para a Alemanha e o amigo dele disse assim, se falares bem devagar, todo mundo entende. Aí tinha um garçom lá e ele chamou o garçom e disse assim, eu quero um bife com fritas. E o garçom respondeu, pois não meu amigo. Aí o cliente falou assim, então você também é português? Ele disse, também. E por que é que estamos os dois a falar alemão? Então com você é a mesma coisa, se eu falar bem devagar, entendeu essa piada? Sim, sim, entendi. Entendeu? Quando você fala na televisão é difícil de entender. Porque eu falo muito rápido. Sim. Mas o francês também fala muito rápido. Sim. O americano também fala muito rápido. Tem que aprender. Eu cheguei, quando eu cheguei no Brasil quatro meses atrás, não falava uma palavra de português. Mas você aprendeu muito bem, muito bem. Na rua, nos postos de gasolina confrontistas. Que maravilha. Quer dizer que, por exemplo, completa o óleo, essas coisas todas, você sabe de porra. Enche o tanque. Sim. Enche o tanque. Enche o tanque, não entendo. É no posto de gasolina, você chega com o carro, abre o tanque e diz, enche o tanque. Você fazia o quê na França? Na França, antes de sair, eu fiz uma escola de comércio. Eu tenho um Master of Science and Management, que é o comércio exterior. Não no Paraguai. Eu trabalho, fui estudante e agora estou realizando meu sonho. Quando fui pequeno, quando fui, tinha seis, oito, nove anos, estava sempre olhando mapas do mundo e pensando um dia, vou fazer o voto ao mundo. Pensando como outros lados do mundo, como eles podiam viver aqui. Fui sempre pensando. E depois, quando tinha 16, 16 anos, minha mãe foi muito protetiva. Oh, Ludovic, posso dar você uma carona aqui, aqui, aqui. Depois, meu pai disse, para isso, ele tem que fazer carona, Sozinha. O pai é severo, quer fazer carona, faz. Você é minha mãe, ele tem que... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou usar um pouco a linguagem dos gestos para ajudar. Quantos anos você tem? 26 anos? Você saiu da França e foi para onde? Primeiro lugar, para onde? Eu saí da França no primeiro de janeiro. Isso aqui é o mapa? O mapa, eu vou explicar como eu faço. Você sabe o que eu vou fazer, já? Você sabe? Não, não, não. Você sabe o que eu vou fazer. Tá bom, saiu ali. Só, para terminar, o que eu estava dizendo? Desculpa, senhor. É que, pelo jeito de falar, eu pensei que já tinha terminado. Não, 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 não. Eu iniciei a carona, a parte da minha cidade, depois, toda na França. Eu achei muito legal, porque você podia encontrar pessoas do país. E você, depois eu fiz um voto de Europa todo. E eu achei muito legal a carona, porque achou que é o melhor meio para encontrar pessoas do país. Quem falou, seu pai? Ou você mesmo? Não, com a minha experiência, depois, tem socialmente, culturalmente. Claro. Você podia, eu posso ficar, por exemplo, três horas com o ministro, e cinco minutos mais tarde, vou ficar as três horas com o... Com um engraxate. Sim, exatamente. Com o cilho. Eu achei muito legal, eu aprendi muito com isso, e eu acho que a carona é uma escola de vida para mim, porque todo motorista tem algumas coisas para me ensinar. E eu aprendi muito capacidade de adaptação, tolerância, aberto de espírito. E, então, por exemplo, durante o meu voto da Europa, de carona, eu fiquei com a família da România por três dias, comei a comida da România. Comeu muitas romenas lá. É isso? Mas é engraçado, você acha que não fala bem português, mas você fala bastante, porque você não faz vírgula. Eu estou tentando encaixar uma pergunta aqui, e não posso. Você começou a caronagem com que idade? Sou primeiro de janeiro, nove meses atrás. Então, agora, recentemente. Sim, nove meses atrás. E meu desafio é fazer o voto ao mundo sem pagar um real de transportação. É um desafio. É um bom desafio. Então... E para atravessar o oceano, como é que foi? Veleiro, carona. Veleiro, carona? Carona de veleiro. Que tipo de veleiro? Foi um veleiro... Médio? Pequeno? Catamarã? Com três pessoas. Sou muito pequeno. Muito pequeno. 16 dias para atravessar o Atlântico. E como foi que você pediu essa carona? Como eu te adiço? Era um amigo seu, não? Não, não, não. Eu fui no Marinas para encontrar pessoas. Bom dia, senhor. Meu nome é Ludovic, sou da França. Estou fazendo o voto ao mundo de carona. E queria ir no Brasil agora. Você vai nessa direção. E tem que saber que tem mais ou menos 150 veleiros todos os anos que atravessam a Atlântica. E 90% deles atravessam entre novembro e fevereiro. Mas de que nacionalidade eram os velejadores? Os donos do veleiro? Geralmente são francês, muitos franceses. Inglês... Não, esse seu que você veio? Foi um francês. Dois franceses? Um francês. E a comida a bordo, como é que era? A comida a bordo, temos que preparar antes de fazer 70 dias de provisão, porque pode ter um problema. 70 dias de provisão antes, e então depois pescamos também, para ter um pouquinho de frio. De frio. De frio. Fresco, aliás. De fresco. Comida fresca. Exatamente. Não é isso? E então, o barco a carona. Então eu fiz... Eu posso pegar o mapa só um instante? Porque aqui tem aqui o start point, aqui, é isso? Uhum, na França. Na França. E por que vem daqui isso? Só então. O que você sabe? Ah, para você... Start aqui, na França. Na França. Aí fez a Europa toda? Depois, a volta da Europa foi antes do outro mundo. Portugal? Teve em Portugal? Na Espanha. Portugal não teve? Não, não foi. Por que não teve em Portugal? Porque não foi superestrada. Um país maravilhoso, lindíssimo, um povo super hospitaleiro. Aí você pegou a carona, aqui já atravessou. Depois, Marrocos, Mauritânia, Senegal. Senegal que embarcou até Cabo Verde, Cabo Verde até Fernando de Noronha e Brasil. E como eu faço geralmente, eu fico às vezes com o dado, como isso, mas... Fico o quê? Geralmente, às vezes eu fico ao lado da estrada, mas geralmente como eu faço, eu vou no posto de gasolina. É melhor porque... É, senão o senhor só tem medo. Ah, você é que pode escolher. Posso escolher. Essa pessoa, não vou tentar. Essa pessoa... Brinca. Tá certo, tá certo. Depois, eu vou com isso, eu vou falar com o senhor, meu nome é Ludovic. Já puxou? Meu nome é Ludovic Piblé, eu sou francês, estou fazendo a volta ao mundo de carona. Quer me dar uma carona? Não. Já no posto é mais fácil. Sim, posso conversar, posso reduzir o risco muito. É, claro, porque você também corre o risco, não é? Ah, sim, com certeza. Quanto dinheiro você leva contigo? Não muito, eu tenho uma carta de crédito, eu salvei um pouquinho de dinheiro, tinha algumas... Guardou, economizou um pouco de dinheiro. Sim. Salvei aqui é outra coisa, salvei é salvar alguém, por exemplo, que está se afogando. Ah, ok. Rosco, rosco, você vai lá e salva. Ok, desculpa. Economizar é guardar. Não, porque assim você vai aprendendo mais vocabulário. Bom, aí você guardou um pouco de dinheiro. Sim, mas eu não gasto muito dinheiro, porque nada em transportação, na hospedagem, geralmente, às vezes no parque municipal, às vezes na minha tenda, às vezes pessoas que... Está tudo aí, né? Só. Ah, às vezes pessoas... Às vezes pessoas que me deram carona me hospedaram também, por exemplo, eu fiquei no Sahara Occidental dois dias numa família de Sahara Occidental, dez dias numa família de Mauritânia, eu podia compartilhar também fiestas musulmanas com elas, foi muito bom. muito interessante, uma família poligâmica com duas mulheres. Isso é maravilhoso. Inclusive, é vivido, né? Sim, e também um mês, porque tinha um problema, foi difícil de achar um barco carona. Só eu fiquei um mês no Senegal. Ficou um mês no Senegal? Um mês, e fui uma pessoa, uma família musulmana de Senegal me hospedar para um mês. Agora, Ludovic, quais são os gestos de pedir carona, típicos de cada país? Às vezes, na França é como isso. Isso. No Brasil, mas isso. Às vezes, em alguns países temos que fazer como isso, ou como isso, mas tem que cuidar. Como isso, na frente do carro? Como isso. Stop. Tem que cuidar, porque, por exemplo, no Irã. Irã, fazer isso, significa isso. Ou na Grécia. Quer dizer que o Irã é o contrário, os pés de carona assim. Tem que cuidar. Na Grécia. Então, na Grécia, isso significa merda para você. Isso? Você tem que cuidar. Ou, por exemplo, gestos engraçados no Brasil também, porque uma vez, quando eu cheguei no Brasil, uma pessoa me disse, ah, desculpe, não posso te dar um carona, porque isso na França significa tenho frio ou tenho medo. E, então, eu falei, você não quer me dar um carona porque você tem frio? Não, 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 somos muito cheios, cheios. Ah, diferença. É que está assim, ó, não é? É isso? Isso, eu não sabia que na França isso quer dizer estou com frio. Frio ou medo. Estou com medo? É isso aqui? Sim, exatamente. Ou, por exemplo, isso, vamos comer. Na França significa você tem malalita, você tem que escovar seus dentes. Aqui é malalita, gente. Mal hálito. Isso, isso não existe na França. Fazemos como isso. O que é isso aqui? Vamos sair. Vamos embora. Vamos embora. Esse gesto também é bem brasileiro, né? É verdade, não é? Sim, sim, sim. A gente, às vezes, vê no cinema, no filme americano, o cara está assim. E o cinema, uau! É como o ok também do americano. O que significa isso no Brasil? Significa... Isso no Brasil significa perguntar quantos anos você tem. Que, aliás, é um gesto, é um gesto que hoje em dia quase não se usa. Esse gesto quase não se usa. Continua se usando muito esse gesto? É? Eu não sei, eu acho que, sabe, a nossa cultura está tão colonizada que eu vejo muito mais usado em isso do que isso hoje em dia. É? É um gesto americano que foi tão popularizado pelo cinema. Antigamente era assim, no lugar de... Bom, vamos ver fotos, por favor. Aqui foi a Camelho Carona, no Sahara. Ah, você andou de carona no Camelo. Camelo, às vezes Camelo, às vezes... No Sahara ocidental tem cidade que dá 500, 600 quilômetros. Geralmente, um... Mas esse motorista aí do Camelo é baiano, né? Olha o jeitão dele, está relax ali, meu rei. Vamos ver mais fotos. Aqui foi no Marrocos. Marrocos fala francês, então é tranquilo. Tem mais uma foto, cadê? Aqui foi no sul da Espanha, no frio, foi muito frio aqui. É, essa região é muito árida, inclusive, não é? Muito seca e frio. No Brasil, você já esteve aonde? No Brasil, eu cheguei no Fernando de Noronha, Recife, Maceo, Salvador, Rio. Depois do Rio, fui por dois meses no Minas Gerais, interior de Minas Gerais, para ajudar um pouquinho. Na cidade de Itamarandiba, aí perto de Gementina. Depois eu voltei no Rio, depois São Paulo. Você é um verdadeiro aventureiro moderno, não é? Acho isso maravilhoso. A carona no Brasil é mais difícil que na Europa e na África, porque... O que será isso? Será que é devido a alguns assaltos que acontecem esporadicamente? Não, não é? Não, não é? Na estrada. O que acontece muitas vezes? Primeiro, não tem muitos carros que fazem longas distâncias, longas distâncias. Não tem muitos no Brasil. É verdade. E depois, só foi mais caminhão carona. Mas caminhão carona tem muitos proibido carona, proibido carona, proibido carona. Empresas proibido carona. É medo de assalto. É mesmo? São mais difíceis? Agora, eu posso dar um palpite aqui, um conselho? Você podia tentar carona de avião, porque eu já vi, eu já vi caroneiro de avião. E que aí, é mais tranquilo, porque são distâncias tão grandes, talvez pra você não seja tão engraçado, tão interessante. Mas, dependendo pra ir num ponto mais distante, e depois você pretende contornar a América do Sul toda, né? Agora, quero ir no Sul da Argentina, e depois vou voltar a Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexico, Texas, Texas, Florida, East Coast, New York, Montreal, Vancouver, San Francisco, aqui é o mais difícil, mas volta ao mundo é aqui, barco carona, são talvez dois, três meses para ir na Austrália, e depois Austrália, Indonésia, Malésia, Turilão, Cambodia, Vietnã, vou ficar dois meses no Vietnã para ajudar um pouquinho. Você quer dizer, tem uma proposta humanitária?